E aí, o Rush, tudo bem com vocês? É isso aí galerinha, no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês as minhas técnicas de Rush, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo e bora botar aquela musiquinha aqui no sol só pra animar, toca o sol o DJ! Olha, tem maluco lá em cima, hein? Uh, 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 uh. Acabei o squad aqui, deixei o squad aqui comigo, vou tacar o lança aqui na cabaninha pra ele já saber que eu tô com o lança, mané. Que ela acha que não atinge, olha só Vamos lá, atirando Já deu a Hs1 de 60 Vai, 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 vai Desviando, desviando Isso aí, vou pegar o de trás Moleque, é o rei do Rush Mas vai ser Hs Rei Do Rush Silêncio é o rei do Rush Moleque, tamo junto É nóis, viu Como é que é, eu quase morri pro primeiro Quase morri pro primeiro, mas Desviando o tiro, consegui dar Hs Foi muito bom, consegui derrubar o outro rápido Foi bom pra caramba Foi muito bom, muito bom mesmo O segredo é o seguinte Se você pegar a squad, você tem que Ser muito rápido Se você, tipo, ali eu dei um 1 Já foi pro saco Já foi embora Foi embora um squad, galera Um squad Então é isso aí, pô Vamos pra próxima cena Que na próxima cena tem coisa pra caraca, mano Muita coisa boa E é nóis, bora Bora, bora pro vídeo Então galerinha Nessa cena aqui, cara É incrível Porque eu vou pegar duas luzes, eu tô jogando com o Miguel Guel de novo, velho O pessoal já tá ficando famoso já Tinha até carinho ali na casa Tinha até carinho ali na casa L pra começar a me dar tiro agora E eu vou pegar o meu colete em paz Mas o que acontece já começa a tomar tiro Começa a tomar tiro, eu penso que eu tô com gelo Acabo colocando mina Já escuto um passo de gente atrás Já saio dali Tô quase caindo Quase caindo já Já escutei pra gente atrás Comecei a relar kit E olha só o que eu vou fazer, velho Eu vou tentar arrumar a melhor posição pra mim, cara Tretar com essa duo Então o que eu vou fazer Eu vou sair da casa Sair da casa Eles pensam que eu tô dentro da casa Beleza, saí da casa Eu tenho que visitar os dois Se eu não souber onde estão os dois Eu não posso avançar, velho Não dá pra me avançar Ó, já sei que um tá ali E sei que o outro tá lá Tá lá dentro Tentei dar uma miada Aí ele vai sair da janela Tu acha que eu vou enfrentar? Não Eu vou entrar pra dentro da casa E vou correr lá pra cima Pra ficar sabe aonde? Aqui, ó Olha só Melhor posição pra pegar essa duo Se prepara Já dei a HS1 Rush Aí eu vou começar, ó Taca a granada pra fechar o caminho Pra finalizar um e pegar o outro Pronto O Ray do Rush acabou com a duo Que estava quase acabando com ele, velho Olha só como é que é o Ray do Rush Mas você acha que já acabou por aí, velho? Você acha que já acabou? Já não Fica aí Que você vai ver o que vai acontecer depois Disso aí O Miguel O Miguel já estava aí com o coração pulando na boca já Saindo pela boca O cara estava maluco Já Não, Rush A gente vai perder ponto e tal Não, Rush E eu calma, velho Você está jogando com o Ray do Rush Fica calmo, mano Fica calmo Tá ligado? Aí eu estava lutando aí Pegando Tentando jogar umas coisas fora aí Beleza, né? Até aí tudo bem Miguel Guel chorando pra caramba já Chorando pra caraca Deixa eu ver o que eu fiz aí Que eu nem lembro O que aconteceu com o Ray do Rush? Será que ele perdeu ponto? Será que ele Deu de cara com o Madu e perdeu ponto, velho? Fez o Miguel Guel chorar Ficar chorando Depois ficar lá no Zap Com mais de 100 ligações Pro Ray do Rush? Beleza, então Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou upar meu colete, velho Que essa é a ideia principal Era upar meu colete, né? Então eu venho aqui Upo meu colete de boa E tal Tô upando meu coletezinho Bem fofinho Aí eu decidi não pegar o carro Porque eu queria pegar o carro preto aí na frente, ó Eu vi o carro azul Aí eu fui pegar o carro preto Quando eu tô chegando perto do carro preto Quem que vem? Vem um carro azul, velho Com o Madu E olha só o que o Ray do Rush vai fazer Eu pensei que eles iam passar direto Porque é que eles param o carro E começam a atirar no Ray do Rush Até que vem o Rush Vem o Rush Ele dá HS no primeiro E vem o segundo Uhul Uhul Ray do Rush Acaba com a Du Caraca, mano Conta aí Volta o vídeo aí Conta quantos segundos Quantos segundos eu demorei Pra matar essa Du, velho Eles vieram na fome Caraca, eu ri muito Miguel O Miguel começou a chorar de alegria Eu ri pra caraca, velho Eu ri pra caraca Depois que vocês quiserem que eu poste essa partida completa Que eu ainda dei boiado nessa partida aqui Eu matei nove, velho Depois que vocês quiserem que eu poste essa partida É com vocês mesmo, beleza? É só deixar aí nos comentários E vamos pra próxima cena Ray do Rush Peraí, peraí Já tô indo aí Vem, galerinha Bombeiro aqui, ó Então, galerinha Nessa cena aqui, cara Tava muito complicado, velho Porque tinha um squad lá no bombeiro Olha só Eu vou até derrubar um agora Dando um HS, ó Eu derrubei, tranquilo Só que tinha um squad lá atrás, velho Dando, acabando com meus parceiros Aí derrubaram até o Miguel O Miguelito Eu tento dar uma meada aí Só que eu tinha duas opções, cara O que que o rei do Rush vai fazer? Ruxar no squad lá do bombeiro Ou vai ficar pra morrer Eles estavam até tacando granada, cara Eu não tinha muita escolha E nem muito tempo pra pensar Então o que que eu fiz? Aí, ainda derrubaram o Romulo, velho Eu tinha que ruxar, velho Tinha três gelos só Eles começaram a dar Ó, usei um gelo Usei o segundo E guardei um gelo pra poder dar a ruxada, velho Tomando um tiro do squad atrás Então o que que o rei do Rush Ó, ó, ó Dei de cara com o squad Foi lá Taquei gelo Não podia fechar a porta de jeito nenhum E começa a mear os caras, mané Então tinha que ver uma saída Pra tentar Pra tentar brigar com eles, velho Tinha que arrumar a melhor posição pra mim Então o que acontece? Dei uma dribladinha neles aí Olé, moleque Estilo Neymar CR7 Ó, 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 ó Meando os caras Meando os caras Taquei a granadinha Ó, 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 ó Derrubei um E a granada fez o outro trabalho Derrubando o segundo cara E o squad deles ainda tava tretando Com o outro lá embaixo, velho Pra você ver O que que o poder de uma escolha certa Pode fazer Era uma escolha difícil Pra caramba Pra mim, velho Só que quando você tá treinado E preparado Pra esse tipo de titulação Você consegue sim, cara Por isso tem que treinar muito Muito ruteada É... Aí, ó Ainda peguei Peguei um cara aí Que ainda tava Que sobrou, né Do outro squad Que tava tretando com eles Pra você ver como é que... Como é que... O poder de uma escolha Pode fazer, velho Se eu ficasse lá embaixo Querendo bancar o sinistrão Saindo pra cima de todo mundo Eu ia morrer, cara Claro que ia morrer, velho O boneco só tem 200 de HP, cara 200 de HP Tu acha que ele aguenta Tomar tiro de 3 ao mesmo tempo Não, cara O que eu tô falando Pegue sempre um de cada vez Entendeu? Não queira essa De ficar tretando com o squad Achar que é o poderosão Só porque joga no emulador Fica pulando Igual ao retardado Que eu vejo gente de emulador aí Jogando Que fica pulando Igual ao retardado Não é... Não é assim, velho Não é assim Nessa partida aí, cara Mato mais dois aí E ainda dou um boiá, velho Pra tu ter uma noção Como é que... Como é que é a parada Tá ligado? Olha só Vou matar o irmãozinho do Miguel Que é o Dino lá, ó Eles tão tretando lá Com o outro squad lá da ponte Então o que acontece? Ó, ó, ó Já dou uma miada nele ali Perfeito E vou matar o amiguinho do Miguel Guel Olha só que bom, mano Tamo junto É nóis Reino Rush